Olá a todos, a todas e a todes, nós estamos aqui no nosso penúltimo webinário dessa nova edição, nessa segunda edição do projeto Ciências e para Além das Ciências, que tem o objetivo principal de divulgar conhecimento científico para vocês que estão aí do outro lado da nossa telinha. Hoje nós teremos a participação de um professor, José Abdala Elael Neto, e ele será apresentado pela minha amiga Flora Bacelar, professora do Instituto de Física. Por hora eu, Madaya Aguiar, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, digo até já para vocês. Obrigada, boa tarde, estamos muito contentes hoje chegando já quase o final da nossa segunda edição, né, e vamos fechando sempre com chave de ouro, estamos aqui com o super palestrante, professor José Abdala Elael Neto, né, e ele gentilmente aceitou estar conosco aqui nessa colaboração, então desde já já agradeço a sua presença aqui e a todos e todas e todes que estão aqui com a gente no YouTube e aqui também no Zoom. Então o professor Elael Neto é pesquisador titular do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, né, do CBPF, ele teve mestrado, fez mestrado e doutorado na International School for Advanced Studies em Trieste, e trabalhou no grupo de pesquisa lá, liderado pelo professor Abdo Salam, e participou de classes ministradas por Paul Dirac, que chique, Eugênio Wiener, né, e Chen Ying Yang. Então, ou seja, né, super, a sua pesquisa é centrada nas áreas de teoria quântica de campos, o pesquisador dedica-se também ao ensino da física e leciona desde 94, né, professor universidade de ciência e cidadania, movimento social voltado para estudantes oriundos de classes populares. Então, tem um trabalho extenso de pesquisa, trabalho social, trabalho de ensino, e hoje vai estar aqui contando sobre coisas da física, será que pensamos, sabemos o que ela é? Então, muito obrigada, e a palavra é com você. Então, tá, obrigado a vocês, Amadai, a Flora, e a satisfação de poder sempre estar em contato com a Ufiba, né, instituição que eu já visitou. Já esteve no nosso departamento, né, numa banca de estudos, professor Jorge Mário, sim, várias vezes, mas a última vez, né, no presencial, que eu me lembre. Isso, algumas bancas de doutorado e também semana da física, né, então tem uma bela passagem aí pela Ufiba, que eu prezo tanto, né, um campus lindíssimo e uma universidade de muita tradição. Então, eu vou agradecendo o convite, dando boas-vindas a todos os presentes. Eu vou compartilhar a tela aqui, né, deixa eu pegar aqui, opa. Tá ótimo, né? Mas que nesse tamanho tá bom, não vou aumentar não, porque também eu vou falar mais do que mostrar. Então, a questão que a gente tá se colocando é, se a natureza é realmente o que nós vemos, na verdade, o que nós vemos, ou se nós vivemos em um mundo muito mais amplo do que aquele que nós vemos. E mundo esse mais amplo, construído através, até mesmo, da nossa abstração. E eu acho que esse título dessa série de vocês, desses webinários de vocês, é muito importante, porque não é só a ciência, é ir além da ciência. A ciência é sempre ir além, né, transgredir, no sentido de romper limite. Transgredir, buscando novos caminhos, novas visões, colocando em debate, né, aquilo que a gente acha que pode ser uma coisa importante, opa. Pode ser importante para as futuras gerações. Na verdade, o título, né, que eu coloquei foi A natureza é o que é, ou o que nós pensamos que ela seja. Mas eu estaria colocando, na verdade, o seguinte. A pergunta que a gente vai se fazer ao longo dessa nossa atividade conjunta, é saber se a realidade que nós experimentamos, ou seja, o mundo que nós vemos, se ele corresponde à natureza que realmente nos abrange, ou seja, se ele é realmente o mundo em que vivemos. Uma coisa é ver, outra coisa é viver. Então, nós vemos um mundo, mas talvez a gente viva em um mundo muito mais alto. Então, eu acho que, inclusive, também, né, importante a gente aproveitar o contexto em que nós vivemos, de negação da ciência, negacionismos, né, dos mais vários, e sempre chamar a atenção para o valor da ciência, o processo da ciência, o que a ciência, como realmente a ciência se processa. E, muitas vezes, para o cidadão comum, às vezes até mesmo para o estudante iniciante, a ideia que se passa é de uma ciência muito determinista, em que não há margem para a interpretação, ou seja, a interpretação fica por conta das artes, das ciências humanas, sociais, e a física é uma ciência, vamos dizer, precisa, matemática, e o que as equações dizem é o que é. E eu gostaria de mostrar que não é bem assim. Nós temos direito a ter muita imaginação. As realidades, eu vou falar desses três autores aqui, porque eles imaginaram realidade, anteciparam realidade, que depois aconteceram de serem descobertas. Então, essa realidade que nós imaginamos, ela tem uma essência, ela traduz uma essência matemática da natureza. Então, eu estou falando de três pessoas que trabalharam, um no micro, o outro no meso, e o outro no macrocosmo. Paul Dirac, que era do St. John's College de Londres, ele trabalhou, de Cambridge, perdão, ele trabalhou muito o aspecto matemático do microcosmo. O microcosmo, que é o que a gente vai seguir mais ou menos aqui. Aliás, até depois de amanhã, dia 29 de maio, quando o convite de vocês me veio para o dia 27, eu achei muito propício, porque dia 29 são os 90 anos do famoso paper de Dirac, 29 de maio de 1931, que deu a ele o Prêmio Nobel de 1933, pela proposta dos monopólos magnéticos e pela proposta de existência da antimatéria. Então, um triunfo de uma realidade que ele imaginou e que depois venha a se concretizar. Da mesma universidade de Cambridge, Duncan Halliday, que trabalhou, ganhou o Prêmio Nobel muito recentemente, creio que em 2016 ou 2017, com materiais. Então, ele trabalhou já numa escala mais ampla, na escala dos materiais. E, finalmente, o Prêmio Nobel do ano passado, dividido pelo Penrose com dois outros pesquisadores, sobre a questão do macrocosmo, sobre os buracos negros. A pesquisa que o Roger Penrose fez em Buracos Negros ao longo dos anos 60, 70, 80. Então, eu queria colocar que todos esses três pesquisadores vieram da mesma universidade. Então, existe uma matriz. Todos eles são portadores, vamos dizer assim, de uma boa nova científica, que é a capacidade de abstrair ao máximo, de construir realidades para se chegar a conhecer a natureza muito além de onde nós a enxergamos. Aqui tem uma carta também, um trechinho de uma carta do Einstein para o físico Robert Thornton, de 44, em que Einstein diz que é conhecer... Estou traduzindo muito por alto. É conhecer... Vamos dizer assim, a fundamentação histórica e filosófica, ela concede, ela liberta os pesquisadores, os cientistas, de uma série de preconceitos que se possa ter. Porque o cientista é um ser. Ele também carrega consigo preconceitos de alguma forma da formação que ele teve. E Einstein diz que o conhecimento profundo dessa fundamentação histórica e filosófica que é criada justamente pelo insight da filosofia, na opinião do Einstein, é aquilo que distingue o mero artesão ou aquele realizador de tarefas daquele que busca uma verdade. Então, acho que é importante a gente abrir... Se tem o papel da filosofia, é importante, porque a filosofia é quem nos oferece gratuitamente, a custa de estudos, obviamente, um grande laboratório de ideias, um grande laboratório de pensamentos. E, chegando ao Dirac, eu gostaria de chamar a atenção para esse trabalho dele aqui, que é a relação entre a matemática e a física, que é esse trabalho dele de 1938, publicado em 1939. Na verdade, ele apresentou em 1939, em fevereiro, na Universidade de Edimburgo, na Escócia, a convite de Marx e Born, que já tinha emigrado da Alemanha nazista e estava na Universidade de Edimburgo, na Escócia. E Dirac, colocando a relação entre a matemática e a física, ele diz que o físico, no estudo dos seus fenômenos naturais, ele tem duas maneiras de caminhar. Ou ele usa o método exaustivo da experiência, do experimento e da observação, ou ele pode usar o método do raciocínio matemático, o método da abstração pela matemática. Ele fala, então, que o método experimental é coletar dados. E o método do raciocínio matemático é aquele que nos permite antecipar resultados de experimentos que nunca foram realizados. Ou seja, nos antecipar visões de uma natureza que ainda não nos é acessível. Eu acho esse trabalho muito interessante porque é um trabalho que mostra o Dirac filósofo. E acho que ele pensou muito dessa forma e as grandes previsões que ele fez foi muito nesse caminho de usar ao máximo a abstração. E ele também, aqui nesse textozinho que eu estou colocando aqui, também ainda, Dirac, 1939, basicamente, ele está dizendo o seguinte, que a teoria da relatividade ela extrapola a nossa, vamos dizer assim, o nosso senso comum, aquilo que nós chamaríamos de intuição. Quando que uma pessoa, um ser humano normal vai ter a intuição de que tempo e espaço são duas faces da mesma moeda, que o tempo não é separado do espaço, que o tempo e o espaço estão intrinsecamente correlacionados. Então, ele chama atenção para o fato de que a teoria da relatividade restrita, também a geral, longe de ser uma teoria simples, mas ela tem uma grande beleza matemática, uma grande beleza conceitual, que a questão não é só a beleza das equações, é a beleza também dos conceitos, dos princípios mínimos, com o mínimo de hipóteses de partida, a gente pode chegar a um resultado muito extenso. Então, Dirac sempre chama atenção de que a beleza faz parte do método científico, e não é só a beleza no sentido da beleza física, das equações. É a beleza que está dentro da montagem lógica, dentro dos princípios, dentro das hipóteses de trabalho. Então, é isso que eu acho que é interessante, é um grande legado que o Dirac nos deu, e que permeou toda a física após a sua, digamos assim, após a sua apresentação ao mundo da física, a partir dos anos 30. uma grande parte da física, sobretudo nessa área mais microscópica, teoria quântica de campos, física de partículas, ela se desenvolveu muito dentro dessa visão. E a palavra-chave é a palavra simetria. Então, vamos falar um pouco dessa palavra, simetria, o porquê de se recorrer tanto a esse método da simetria, que é um método de investigação, é um método de abordar a natureza. Como ele funciona, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho. E também Dirac, sendo, na verdade, um platônico, ele ressuscita muito a ideia do Aperon. Depois a gente vai elaborar um pouquinho mais nessas palavras para aqueles que não têm conhecimento do que elas significam. Mas aqui eu acho que tem uma frase muito importante de um grande matemático, dos maiores matemáticos do século XX, que foi Herman Weill, e que diz que dentro de todas as hipóteses que se faz em física, a origem de tudo é o conceito de simetria. Quer dizer, toda a base da física que vem se desenvolvendo desde os anos 30 é a base, é a simetria. E David Gross, que foi prêmio Nobel de Física também, o prêmio Nobel dele foi de 99, na Nobel Lecture dele, ele também diz isso, que a lição mais importante que se aprendeu no século XX é que o segredo da natureza, o desafio da natureza está na simetria. Então, a simetria é esse conceito, nós vamos ver daqui a pouco, que nos permite enxergar muito além das fronteiras. O aperon significa justamente isso. O A é o prefixo grego de negação, atemporal, ateu, anormal, e o peron é a fronteira, é o perímetro, o perímetro é a medida das fronteiras, então o peron é a fronteira. Então, o aperon é aquilo que estende as fronteiras, é aquela coisa que não encontra fronteiras, e a simetria é isso que ela faz, ela rompe as fronteiras. A gente pensa que está modulado por fronteiras bem definidas, e a simetria começa a nos fazer enxergar muito além desse mundo visível. Então, é isso que eu acho que é importante nessa nossa discussão de que a natureza, ou que a realidade do nosso mundo é muito mais ampla do que aquilo que nós vemos. Nós estamos vivendo num mundo que a gente talvez ainda não conhece, talvez ainda não conhece completamente. E eu acho interessante também chamar a atenção, porque essa ideia não é uma ideia do século XX, não é uma ideia que surgiu quando já se tinha uma matemática muito complexa, pelo contrário. É uma ideia que surge justamente à importância da filosofia, do laboratório de pensamentos, do laboratório de ideias, está aí que Anaximando de Mileto, que viveu no século VI antes de Cristo, a matemática que ele tinha era uma matemática rudimentar, era uma matemática no mínimo, desculpa, no máximo do ensino fundamental primeiro segmento, da primeira quarta série. Os gregos sabiam a matemática nessa época muito restrita. e ele, com a sua visão de mundo, uma visão filosófica, ele fala de coisas que parece que ele é uma pessoa completamente contemporânea. Ele diz que a multiplicidade das coisas que formam a natureza deriva de uma origem única, tem uma origem, ou seja, nós estamos buscando a unificação. E isso que nós fomos aprendendo ao longo do século XX, que a diversidade, na verdade, ela é um reflexo de uma unificação. E a gente percebe a diversidade como sendo multiplicidade adquirida a partir de uma origem comum. Isso é a busca da teoria da unificação que Einstein procurou, por exemplo, como compreender a gravidade e a eletricidade e o magnetismo de uma forma unificada. E a origem única é esse Aperon, porque esse Aperon é aquilo que não tem fronteira, você não tem diversidades, as diversidades fazem parte de um todo muito mais amplo, daí a ruptura com as fronteiras. E também ele fala da importância de se compreender a evolução temporal dos fenômenos, a transformação, a física é uma ciência de transformações. A gente está sempre interessado na dinâmica dos eventos, buscar modelos dinâmicos para descrever os fenômenos que nós observamos. E aí eu acho que a frase muito importante do Anaximandro, que dá origem ao título de nossa palestrinha aqui, é que a nossa visão de mundo, a visão de mundo de nós, simples, mortais, ela é modulada pela pequenez de nossas experiências. Então nós não podemos deixar que o aspecto restrito, a limitação de nossas experiências impeça que nós vejamos o mundo muito além daquilo que nós experimentamos. Então o que nós experimentamos é uma parte muito restrita do mundo. Isso começou a ficar muito sério, quer dizer, ele antevê isso com praticamente 2.600 anos de antecipação e aí a relatividade restrita chega e rompe o paradigma da simultaneidade absoluta. Então aquilo que é simultâneo deixa de ser simultâneo, passa a ser relativo dependendo de quem observa os eventos. A geometria, a relatividade, aí ele estende a relatividade restrita para incorporar a descrição do campo gravitacional e ele chega a uma nova geometria rompendo também com o paradigma da geometria euclidiana introduzindo uma nova forma de geometria dentro da física. Claro, a geometria riemanniana já era conhecida no século XIX, mas Einstein a introduz na física quando ele formula a teoria da relatividade geral. A mecânica quântica que também surge no primeiro quarto do século XX, ela rompe com aquela ideia newtoniana, galileana, de determinismo e ela passa a ser uma teoria do indeterminismo. Vamos trabalhar em determinações e incertezas. E depois a teoria quântica de Campos também nos faz romper fortemente com uma das grandes limitações de nossas experiências, que é pensar que o vácuo é o vazio. Na verdade, o vácuo não é a ausência de matéria segundo a teoria quântica de Campos e como nós hoje já sabemos, já está fartamente demonstrado experimentalmente que o vácuo tem estrutura e nós continuamos buscando isso. Então, eu queria só chamar a atenção que essa ideia do Aperon para descrever a realidade é preciso que nós introduzamos muitas grandezas que são completamente abstratas. Como eu coloco aqui, vamos introduzir entidades que não sejam diretamente mensuráveis, mas que tenham consequência no mundo das medidas. Entidades de caráter abstrato para descrever fenômenos que nós observamos e a partir desses fenômenos e com essas entidades físicas de caráter abstrato, por exemplo, a simetria, nós vamos fazer previsões de curto e de médio e de longo prazo. Eu digo de curto prazo porque Dirac quando ele previu a antimatéria em 1931, ela apareceu foi detectada em 1932. Depois de médio prazo, eu estou falando por exemplo dos mesons pi, que foram previstos por Iukawa, por Igor Tam, na Rússia, na ex-União soviética, que foram previstos em 1934 e 1935 e foram descobertos em 1948, descoberta essa da qual participou o nosso físico brasileiro, César Lattes. e depois, portanto, há 15 anos ou 14 anos de espera para que uma previsão fosse confirmada. Longo prazo, por exemplo, é a própria onda de gravidade, as ondas gravitacionais de Einstein levaram 100 anos para serem medidas. Os buracos negros, 100 anos para serem detectados. O bóson de Higgs, 48 anos para ser detectado. Então, a simetria e essa necessidade, não, e essa metodologia de dar um espaço amplo para o abstrato, ela nos leva a previsões de curto, de médio e de longo prazo. Sem contar previsões que já foram feitas e que ainda não foram encontradas. Uma delas, a gente vai falar, é a do PEP e do Dirac de 1931. Então, todos esses conceitos aqui que eu estou elencando, eu já mandei os slides para as colegas, para a Flora e para a Madaya, de tal maneira que quem quiser olhar com detalhe pode pedir os slides, vão estar disponíveis no site dessa série de webinários. Então, o próprio conceito de átomo é um conceito que vem dos gregos, lá com o Demócrito, o Leucipo, depois o próprio Epicuro, e esse conceito só começa a ser formalizado de uma forma dentro da ciência moderna com o Dauton, século XVIII. Depois, o conceito de campo com Maxwell e Faraday, o próprio conceito de elétron, que foi previsto em 1817, 33 anos antes de ser descoberto, George Stoney imaginou que devesse haver uma partícula de eletricidade. Ele imaginou já que a eletricidade descrita nas equações de Maxwell não era um fluido contínuo, deveria haver portadores elementares dessa eletricidade. E o elétron, de fato, é medido só em 1897. A ideia do éter de Lorentz, a proposta do quântum feita por Planck e por Einstein, a noção abstrata de um espaço-tempo para poder descrever a relatividade especial, a relatividade geral, o conceito de fóton, partícula de luz que se concretiza a partir dos conceitos dos quântum da de luz de Planck e de Einstein, em 1923, Compton conclui que existe uma partícula de luz que já tinha sido, na verdade, discutida por Newton lá no século XVIII, final do século XVII até início do século XVIII. Depois, já para uma era mais moderna, 1925, 1926, 1927, o conceito de função de onda, que é um conceito completamente abstrato, a gente usa na física uma grandeza que ninguém nunca vai medir, mas um derivante dessa grandeza vai ser fundamental para detectar, para nos descrever as probabilidades das partículas estarem em certos estados. Depois, o conceito de campo quântico, de vácuo quântico de Dirac, depois o atomismo dos quartos, o atomismo nuclear, as cordas, as teorias de cordas, tão faladas atualmente, e depois o próprio conceito de espuma, de spin, 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 introduzido no final da década de 90, também para começar a falar de um quântum de espaço-tempo, de uma porção mínima de espaço e de tempo, algo também bastante sensacional e muito abstrato. Então, a matéria, a natureza, a matéria, a radiação, ela tem uma essência que a matemática, da qual a matemática dá conta muito bem. Então, o ponto de vista que a gente vai estar votando aqui é que essa qualidade matemática da matéria, ela não está simplesmente na descrição por meio de métodos matemáticos, mas sim, ela vai usar muito mais do que simplesmente, digamos, usar a matemática como um ferramental. A matemática não é um ferramento só para a gente, digamos, descrever a física, grafar a física. A matemática, ela vai ser um instrumento de detecção daquilo que a natureza ainda não conseguiu mostrar nos experimentos e nos laboratórios. Então, a matemática, ela vai justamente nos dar essa capacidade de fazer previsões, como eu falei, de curto, de médio e de longo alcance. Aqui, então, só para deixar como referência para possíveis interessados, três trabalhos de Dirac, do professor Dirac, que mostram muito claramente essa evolução que a física tem, que os físicos vão desenvolvendo, essa evolução do pensamento dos físicos sobre o que é a natureza. Afinal de contas, o que é a natureza? A natureza é o que nós medimos, é o que nós observamos, ou é o que nós criamos, o que nós imaginamos. Quer dizer, nós imaginamos, às vezes, muitas coisas que estão nos bastidores da natureza. Eles não fazem parte da natureza conhecida hoje, mas podem fazer parte da natureza conhecida amanhã. A antimatéria, ela não fazia parte de uma natureza conhecida até 1931. Em 1931, sai a ideia. Em 1932, ela é observada no laboratório. Então, aqui também a gente chama atenção para essa discussão que o professor Dirac gostava de fazer também, se a matemática é algo que a gente descobre ou que a gente inventa. A matemática é uma descoberta do homem ou ela é uma invenção? Então, o Dirac tem uma frasezinha, até eu coloquei aqui o apóstolo da beleza matemática, que é como Dirac era muitas vezes assim, era um apóstolo que se usava para o Dirac, que se usa para o Dirac porque ele sempre preconizou muito a importância da beleza matemática. Quando eu digo beleza, eu estou falando beleza no sentido de uma lógica bem construída, simples, mas que diz tudo. Então, é justamente a capacidade que o homem tem de sintetizar e, a partir dessa síntese até minimalista, conseguir chegar a regiões extremas da natureza. Então, Dirac diz que a matemática é um jogo com regras inventadas pelos matemáticos e que a física é um jogo, mas com regras que a natureza nos dá. Então, o que o Dirac coloca é que o que é interessante é que as regras da natureza, quer dizer, a física, vai encontrando e vai batendo com as regras que a matemática nos dá. Quer dizer, é uma, digamos, uma confluência da invenção das regras dos matemáticos com as regras que a natureza nos dá. Então, eu acho isso muito interessante, faz a gente meditar muito do papel da matemática na física que muitas vezes, às vezes, há raciocínios mais rasos, eu não digo raciocínios, posturas, posturas mais rasas, mais simplistas que dizem, não, encher a matemática, botar muita matemática na física é ruim, a física, isso atrapalha a intuição, a física é uma ciência meramente experimental. não, a física é uma ciência experimental, sim, também, mas a física é uma ciência de abstrações, a física é uma ciência de previsões e a física é uma ciência de experimentação, quer dizer, o grande triunfo de uma bela teoria é essa teoria ser comprovada experimentalmente, só que, às vezes, a teoria vem muito na frente do experimento. O bóson de Higgs só se conseguiu encontrar quando tinha uma tecnologia suficiente para construir um superacelerador como o LHC e depois de 48 anos ele é detectado. As ondas de gravidade que foram concebidas teoricamente lá em 1916, ela precisou de uma altíssima tecnologia, interferômetros de grande sensibilidade para só 100 anos depois poderem ter o seu anúncio feito em 2016. Então, a matemática é importante porque ela nos faz antever e ela nos diz o que buscar na natureza. Será que nós buscaríamos o bóson de Higgs se nós não tivéssemos feito a previsão deles? Será que nós iríamos detectar ondas gravitacionais se elas não tivessem sido previstas? Ondas gravitacionais são extremamente tenues, fraquíssimas, sinais fraquíssimos, só um superaparelho pode detectar. Então, eu não ia detectar uma onda gravitacional olhando para um céu estrelado. Eu ia detectar, eu precisei esperar 100 anos para ter tecnologia complexa e detectar uma onda gravitacional. Então, se nós não tivéssemos previsto, talvez nós nunca tivéssemos encontrado porque nós nunca talvez teríamos buscado. Então, eu gosto de também desconstruir, porque às vezes o cidadão pensa muito que a física é uma ciência só de descobertas, que a física é inabalável, que a física é uma ciência, que o que ela diz está escrito, acabou-se, Maktub, não é isso. A física, ela tem imaginação e essa imaginação pode ser descoberta ou não. Tem descobertas sensacionais, mas tem descobertas que são sensacionais também, mas elas já foram imaginadas, eu já sabia o que eu deveria descobrir. Então, vamos ver, é o caso do próprio eletro. O eletro foi a primeira partícula elementar a ser descoberta em 1897, mas houve uma grande discussão a partir do George Sonny em 1864, que dizia, não, deve haver uma partícula fundamental de eletricidade. A eletricidade, ela deve ser um fenômeno que é gerado por objetos elementares. E aí, esses objetos elementares constituem um fluido todo que tem eletricidade, mas a eletricidade deve estar num portador fundamental. Então, era uma imaginação que foi detectada 33 anos depois. Os neutrinos foram propostos teoricamente, hipoteticamente, por Pauli em 1930. O primeiro neutrino só foi detectado em 1956, 26 anos depois. e é uma detecção muito, muito apurada, muito refinada, que se não se prevê a existência, se não se imagina, se não, vamos dizer assim, se acredita, se não se acreditasse que o neutrino existisse, ele não seria detectado, vamos dizer assim, do nada. Não é aquela coisa que espontaneamente vai aparecer e o cara vai gritar Eureka. É preciso saber o que buscar. A antimatéria também foi prevista em um ano de antecipação em relação ao experimento. dos monopólos magnéticos previstos por Dirac, agora, depois de amanhã, dia 29 de maio, são 90 anos do mesmo trabalho em que Dirac prevê a antimatéria e prevê a existência dos monopólos magnéticos. A antimatéria logo apareceu, mas os monopólos magnéticos, como previstos por Dirac, ainda não apareceram. Apareceram, sim, categorias de monopólos magnéticos, a partir de 2009, isso é um trabalho de 31, portanto, 78 anos depois, esses primeiros monopólos que apareceram são objetos compostos, não são os monopólos previstos por Dirac, mas são monopólos magnéticos de uma categoria mais estruturada. Depois, os mesons pi, que foram previstos em 1934 e 1935, descobertos em 1948, na natureza, e produzidos em laboratório no ciclotron de Berkeley, por César Lattes, inclusive, em 1949. Os quarts foram previstos e descobertos, previstos em 1964, descobertos em 1969. O póson de Higgs, previsto por argumentação de simetria, em 1964, descoberto em 2011, em 2012. Os bósons vetoriais fracos que deram ao Salam, ao Glashow e ao Weinberg, o prêmio Nobel de 79, foram previstos em 77, 67, 68, foram descobertos em 82 e 83. Os buracos negros, aqui já é uma outra categoria, já não estamos falando no âmbito submicroscópico, no âmbito de iraquiano, nós estamos falando no âmbito astrofísico e cosmológico, buracos negros e ondas gravitacionais, previstos 100 anos antes e descobertos na década agora, no final de 2016. E os isolantes topológicos, também materiais, novos materiais, uma categoria interessantíssima de novos materiais, que foram construídos também, previstos teoricamente, em 2016 e colocados em laboratório a partir de 2017, e ainda não tem uma aplicação tecnológica, está no âmbito ainda da ciência básica exploratória, mas é uma grande descoberta que houve, uma previsão, uma descoberta posterior, e, digamos, aguardando uma grande tecnologia. Quem domina tudo isso é o conceito de simetria. O conceito de simetria, não sei se eu vou ter uma... O conceito de simetria, ele já era discutido por Platão, nós estamos falando de 360 a.C. Lá no Timeus, Platão diz que, falando sobre a simetria, o mais belo de seus papéis é aquele de conferir as entidades que ela conecta a maior unidade possível. Então, olha só, a simetria, ela conecta objetos, dando a esses objetos uma unidade. E é a proporção que ele chamava de sumetria que possibilita esta unificação, quer dizer, das diferentes entidades da mais bela maneira possível. Então, a gente vê aqui, olha, Platão, o Dirac está aqui, é o platônico, é o platônico do nosso século. Por quê? A simetria é isso, a simetria, ela te diz que, a partir de um pequeno detalhe, você reconstrói o todo. Então, se a gente usar, se a gente descobrir qual é a simetria da CPI da Covid-19, a partir de pequenos depoimentos, a gente reconstrói toda a verdade. A simetria é isso, ela conecta objetos muito diferentes. Então, o elétron apareceu para nós. Nós temos o elétron em 1897. E aí o elétron começou a ser estudado teoricamente. Em 1928, Dirac fez uma teoria muito completa para o elétron. Daqui a pouco eu vou falar sobre ela aqui. Está aqui. Em 1928, Dirac descreve o elétron dentro de dois contextos de física muito importantes, a teoria da relatividade e a mecânica quântica. Fazendo isso, ele consegue perceber que o elétron é apenas a ponta de algo muito, digamos, como a gente diz, a ponta de um iceberg. A gente vê o elétron, mas existe uma simetria conectada à nossa descrição teórica do elétron. E essa simetria me faz perceber que a partir do elétron existe o antielétron, que nunca tinha sido descoberto e que não tinha sido previsto por outras argumentações. Então, a simetria é algo que faz nesse sentido... Deixa eu mostrar uma figura que mais à frente eu vou falar, mas que já pode ilustrar um pouquinho. Por exemplo, nos anos 60, 61, se descobriu que as partículas subnucleares, o nêutron que está aqui, o próton que está aqui e outras partículas subnucleares, elas, na verdade, formam... Elas têm uma descrição, digamos, geométrica. Isso aqui não é o interior do núcleo. Elas não ficam bonitinhas nesse hexágono com duas partículas no centro. Mas existe uma estrutura matemática que permite organizá-las assim. Então, se eu conheço apenas uma, fazendo essas ligações, eu vou prever a existência das outras. Então, a partir de um único objeto, que seria o próton, eu já poderia prever a existência do nêutron, dessas partículas. Então, a partir de uma pontinha, eu consigo gerar toda a figura. É isso que a simetria nos faz, porque a simetria, vamos dizer assim, o papel da simetria é isso. A gente procurar... O papel da simetria, de uma forma mais coloquial, é a gente ter estruturas que são organizadas de acordo com uma regularidade matemática. Então, a simetria é um conceito geométrico, é um conceito algébrico. Então, a simetria, ela está dentro de uma matemática, de um campo da matemática, que é o campo da álgebra. Dentro da álgebra, é um campo chamado teoria de grupos. Então, por que grupos? Porque existem grupos de estruturas que têm uma regularidade. E, a partir de um elemento desse grupo, eu posso descobrir os demais. Então, o conceito de simetria é fundamental. A palavra em si, ela significa simetria. A simetria é medida e se é, vamos dizer assim, não só com comitância, mas é harmonia. Então, a simetria é uma regularidade, ela tem uma harmonia e ela confere uma unidade. Eu acho que isso lá no Platão está muito claro, que ela conecta entidades dando a maior unidade possível. Então, se você descobre uma entidade, você sabe que essa entidade faz parte de uma unidade mais ampla e você pode procurar as outras entidades. Então, é um método que se instaurou muito a partir da década de 20, sobretudo, a mecânica quântica possibilitou muito esse desenvolvimento, digamos assim, o florescer, do uso da simetria em física. E é algo que a gente hoje usa abundantemente. Então, para os interessados, aqui eu deixo duas referências interessantes, que é esse trabalho aqui do Rony e do Goldstein, que é da sumetria para a simetria, quer dizer, a construção de um conceito científico revolucionário. É um livro lindíssimo. E esse livro aqui também, de 96, do Mindsert, que é Simetrias da Natureza. Então, é um livro que um filósofo, um cientista social, um antropólogo, um físico, um matemático, um químico, um biólogo, uma pessoa das letras pode ler. É sempre um trabalho interessante. E aí, eu queria também destacar, que eu acho importante, eu estou aqui com duas físicas, a Madaya, que é física, trabalha na Faculdade de Educação, e a Flória, que é física, trabalha no Instituto de Física, ambas da UFBA, chamar a atenção para essa senhorita, Fraulein Amalie M. Leder, que foi a matemática da escola de Göttingen, que deu, digamos assim, todo, vamos dizer assim, ela deu toda a estruturação matemática para a simetria triunfar na física. Então, eu acho que é muito importante lembrar essa mulher, ela morreu jovem, discriminada por ser uma mulher cientista na matemática, nunca deram a ela um emprego, ela sempre trabalhou quase que como voluntária por ser mulher, mas que ela é uma pessoa inesquecível, ela é a base, quando tudo isso que eu falei, da simetria, de a gente usar a simetria para prever, eu posso dizer M. Leder presente, sempre presente. Então, eu acho que é importante, ela faz parte da escola de Göttingen, essa é uma escola grandiosa de todos os matemáticos aqui, Klein, Félix Klein, Herman Weyer, David Hilbert e a Leder. Todos esses grandes matemáticos foram fundamentais para a física. Então, a gente vê aí o entrelaço da física com a matemática. Nenhum desses matemáticos, por serem grandes matemáticos, prejudicaram, vamos dizer assim, o desenvolvimento da física, no sentido de, ah, não, os caras pensam muito abstrato, a física é mais concreta. Não, eles trouxeram, ajudaram a trazer mais abstração para a física, porque ciência é abstração. Se a gente não abstrai, quem vai fazer filosofia ou quem vai fazer poesia sem abstrair? Se a gente faz poesia abstraindo, por que a gente não vai fazer ciência também? A abstração é fundamental, é o que distingue o homem, talvez, dos animaizinhos, é que a gente tem essa capacidade grande de abstrair. Então, a escola de Göttingen, através da E.M. Neder, ela materializa esse projeto de que a simetria deve estar na base da nossa visão de natureza. Sempre sendo, vamos dizer, epicuristas, nesse sentido de que a beleza da natureza, a força de compreender a natureza, de compreender a ciência, ela tem um poder enorme sobre o ser humano. Então, eu acho que toda essa escola, Anaximandro, Demócrito, Leucipo, depois Epicuro, e depois Lucrézio, em Roma, no segundo século antes de Cristo, o Lucrézio, com o seu Derero Natura, sobre as coisas da natureza, mostra-se o poder da ciência, o poder de cura da ciência. Mas não é o poder de cura no sentido farmacológico, de medicina, que vai curar. É o poder de cura da alma. A alma se cura quando a gente começa a compreender o mundo, conversar, dialogar com a natureza. Então, eu acho que a M. Nader, esses matemáticos, eles foram muito nessa linha epicurista mesmo, de mostrar que tem muito mais, a natureza tem muito mais a dizer do que simplesmente o que a gente vê. Não somos nós que vemos que temos que ver a natureza, nós temos que conversar com a natureza. Então, os teoremas de Nader são dois teoremas importantíssimos de 1918 e hoje eles estão na base de algumas grandes teorias. Os princípios de simetria, e eles são, vamos dizer assim, matematizados pelos dois teoremas de Nader, o de 15 e o de 1918. Eles estão na base do modelo padrão, lá no final, nós vamos mostrar o que é o modelo padrão e a força desse modelo em física, das teorias de grande unificação, a busca de uma grande unidade na natureza, como já dizia Naximandro há 2.600 anos atrás, a supersimetria, uma visão de uma simetria mais ampla ainda, que nos faz buscar na natureza algo que nós nunca vamos ver, mas que deve estar na natureza. Tem uma categoria de coordenadas que a gente busca sabendo que nunca vai encontrar, mas que ela existe. Então, vamos buscar aquilo que nunca vai ser encontrado e vamos aprender com isso. E as teorias de cordas. Então, o teorema de Nader é fundamental para todas essas grandes teorias. E ele é um teorema feito por uma matemática. Então, ou seja, no sentido de que, como a matemática, ela pode auxiliar a física na antecipação de compreender muitos fenômenos da natureza. Aqui eu queria chamar a atenção para um colega nosso, ele é brasileiro, mas trabalha na universidade na Califórnia, já está nos Estados Unidos há muitos anos, José Acácio de Barros. Ele agora lançou recentemente esse artigo deles, o Islo e o Acácio de Barros, eles nem publicaram esse artigo. Mas vai ser publicado na Foundations of Physics, que é um artigo lindíssimo, que a hora que for publicado, vale a pena as pessoas lerem, que é o conceito de simetria dentro da teoria da percepção. Como a simetria pode ser usada, vamos dizer, dentro das próprias neurociências, a teoria da percepção. O que os teoremas de Nader têm a ver com a teoria da percepção? Então, a gente vê, quando a gente começa a dar asas à distração matemática, as coisas vão muito mais amplas. Quando a Frau Einneder, a Bissneder, imaginar que as ideias dela podiam ser aplicadas também na teoria da percepção. Então, é essa a ideia. Que vamos... E aqui o Dirac, eu só vou finalizar, botar essa frasezinha que o Dirac dizia, que o físico, ele não deve levar os seus problemas para a matemática, mas ele deve trazer matemática para os seus problemas. Então, a matemática é algo que deve estar sempre presente na física. E ele dizia, e ele fez isso, se não tem matemática para descrever aquela situação da natureza, invente. Matemática é um conjunto de regras que você inventa também para descrever um problema cuja saída você ainda não tem. Então, aqui são os dois trabalhos de Dirac, de 1928, onde ele lança a teoria quântica e relativística dos elétrons, e a partir desses trabalhos, que em 1931, através do conceito de simetria, ele prevê a existência da antimatéria. E nesse trabalho aqui de 1929, que é publicado em 1930, que é uma teoria de elétrons e prótons, é quando ele faz a previsão de que... Faz a previsão, não, ele lança o conceito de vácuo quântico, dizendo que o vácuo deixa de ser a ausência absoluta de matéria e o vácuo agora é formado por uma nova categoria de matéria, que é a chamada matéria virtual, são as partículas virtuais que a mecânica quântica tanto nos ensina que existem. Aqui o trabalho de Pauli, de 1930, quando ele prevê os neutrinos, que são também aqui princípios de simetria, são mobilizados, e aqui esse trabalho de Dirac, que depois de amanhã, no sábado, dia 29, vai fazer 90 anos, que é quando Dirac prevê a existência de antimatéria e prevê a existência de uma carga magnética, carga magnética essa que Dirac prevê de uma forma mais, digamos, baseada em teoria física, em mecânica quântica, em eletricidade magnetiva, mas que já tinha sido preconizado pelo famoso Pierre Quirry, em 1894. O Quirry achava que devesse também existir não só o átomo de eletricidade, mas um átomo de magnetismo. Então, ele prevê também, ele trabalha com a existência de uma carga magnética que até hoje não foi encontrada. A verdade é essa. Então, é a física mais abstrata. Aqui eu só queria chamar a atenção que agora as simetrias começam, quer dizer, aquelas previsões, aquele mundo imaginado, ele começa a encontrar a realidade nos experimentos, por exemplo, do César Lattes, em 1948, quando ele detecta o Meson Pi, que tinha sido previsto 14 anos antes. A Misses Wu, antes também uma grande mulher, injustiçada pela física, não tem porquê ela não ter tirado o Prêmio Nobel de Física de 1957, junto com os dois chineses Li e Yang. Li e Yang fizeram a teoria e a Misses Wu fez a montagem experimental e confirmou em laboratório as ideias de Li e Yang, que eram de 1956. Eles levaram o Prêmio Nobel, ela não. É uma daquelas coisas assim, aquelas discussões de gênero dentro do Comitê Nobel. Depois da descoberta dos neutrinos, aí a gente começa na década de 1950, com a tecnologia, com os reatores que foram desenvolvidos a partir do avanço da física nuclear depois da Segunda Grande Guerra, as grandes previsões, quer dizer, essa natureza que estava além dos nossos limites começa a aparecer. E aqui, na década de 1960, começa-se a perceber que as partículas subnucleares, além do próton e do neutro, existem muitas entidades subnucleares, mesons pi, os mesons pi estão aqui. e eles se distribuem em figuras matemáticas, não aleatórias. Existe uma regularidade que nos leva a construir essas figuras e colocar todas as partículas organizadinhas assim. Isso é uma questão de tabelamento. de tabelamento. Isso não é assim que está dentro do núcleo atômico. Mas, assim, elas podem ser divididas, categorizadas dessa forma, em grupos de oito, grupos de dez, outro grupo de oito. E aí, essas regularidades mostrando que, a partir de uma única estrutura, eu posso prever a existência das demais usando essas linhas que são operações matemáticas. Essas linhas que falam, se existe o próton, deve ter outras sete partículas juntas. Se existem os mesons pi, deve haver outras cinco partículas juntas. E assim vai. Então, é esse papel da simetria. É o papel de... Você tem o, vamos dizer assim, o estilhaço de um utensílio da era pré-histórica. E, a partir daquele pequeno pedacinho de jarro ou daquele pedacinho de utensílio, você reconstrói todo aquele contexto. Então, esse é o papel da simetria. Me dê uma parte que eu te dou todo. E te dou como todo evolui. Então, aqui aparecem os quarks, 2.500 anos depois, 2.500 anos depois de Anaximandro, o atomismo mais radical, que é a existência dos quarks, que são aqueles objetos que formam os próprios prótons e os próprios nêutrons. Então, ele prevê a existência dos quarks, separadamente, Gelman e o outro rapaz russo, um jovem russo, chamado Georg Tsveik, separadamente, independentemente, prevê a existência dos quarks, que são detectados 5 anos depois, em 1969. E os quarks também formam, os três quarks iniciais, formam um triângulozinho. A partir desse triângulozinho, é possível mostrar que todas essas figuras são geradas. Então, a partir dos três quarks, eu gero todas essas famílias de partículas subnucleares compostas. Então, aqui, de novo, o papel da previsão, o papel do nosso, digamos assim, como dizia Anaximandro, não vamos nos limitar à pequenez das nossas experiências, vamos fazer previsões que depois podem se tornar detecções. Então, os três quarks U, D e S foram previstos em 1964, descobertos em 1968 e 1969. O quark com charme, previsto em 1970, é descoberto com a chamada Revolução de Novembro de 1974, no Slack. E os quarks T e B são previstos por argumentação puramente matemática, também, matemática dentro da física, são previstos em 1972. E o quark top foi descoberto só 23 anos depois, em 1995. Então, grandes descobertas, antecipadas pela matemática. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que nós temos ainda realidades que estão ainda no reino da imaginação, mas com repercussões no mundo real. Por exemplo, as dimensões extras. Hoje, quer dizer, hoje não, em 2021, nós estamos fazendo 100 anos do primeiro trabalho que introduziu a ideia de uma quinta dimensão. Quer dizer, além do tempo e das coordenadas, vamos dizer, de largura, largura, altura, comprimento, largura e altura, três coordenadas espaciais e uma dimensão de tempo. Ele introduz uma quarta dimensão de espaço para compreender como a gravidade e a eletricidade e o magnetismo podem ter origem de uma fonte comum. Então, as dimensões extras foram um recurso que a física vem usando desde 1921, do trabalho desse matemático chamado, desse físico, perdão, Theodor Kaluza, um polonês. E esse trabalho, quer dizer, até hoje, a gente usa as chamadas teorias de Kaluza Klein. E a gente, hoje, essas teorias de Kaluza Klein têm nos levado a cenários físicos de 10 e 11 dimensões, não só 5, mas 10 e 11. Onde estão as supercordas? As supercordas, elas vivem num mundo de 10 dimensões. Pergunta. Isso serve? Ou seja, isso tem alguma visibilidade no nosso mundo? Os supercondutores topológicos, que são novas categorias de materiais, são materiais que ainda não têm uso tecnológico, eles ainda estão no domínio da ciência básica, exploratória, eles podem ser... A dinâmica desses supercondutores, as propriedades físicas desses supercondutores topológicos, elas são bem compreendidas se nós imaginamos a existência de uma quinta dimensão. Então, não é que ele meça a quinta dimensão, mas ele indica que a quinta dimensão pode ter uma repercussão no nosso mundo real. Então, é importante a gente ver também que nem sempre a descoberta precisa ser direta. Às vezes, a gente está recebendo aqui mensagens de um mundo muito mais distante de nós, mas a gente tem que saber ler essa mensagem. E as teorias de supercordas, que às vezes muitos são criticadas por serem teorias muito matematizadas e fora da realidade, elas hoje fornecem elementos matemáticos e físicos para se poder tratar sistemas de elétrons, sistemas eletrônicos fortemente correlacionados, naquilo que a gente chama de correspondência ADS, matéria condensada. Então, mesmo que essas teorias não estejam descrevendo a nossa realidade, elas podem nos dar elementos para compreender de um modo mais sistemático estruturas do nosso mundo, apesar de elas não estarem aqui conosco. Então, aqui eu estou abrindo, já estou começando, faz um pouquinho para acabar, uma reflexão feita por Greenberg, que foi um grande físico também, que descobriu uma grande propriedade do mundo subnuclear, que é a propriedade de cor dos quarks. E ele aqui diz que, nessa frase aqui, nesse dito dele, ele simplesmente expressa que ele sempre trabalhou em física com coisas que eram consideradas inúteis. E foi justamente por ele ter trabalhado com estruturas, conhecimento, como ele coloca aqui, trabalhando com conhecimento sem uso, conhecimento inútil, useless knowledge, ele chegou a um conceito que é fundamental para nós compreendermos hoje o mundo dos quarks e o mundo confinado, o mundo subnuclear. Então, não existe conhecimento inútil, o que existe é conhecimento. Ele pode não ser útil hoje, mas ele pode ser muito útil amanhã. Maxwell que o dica. Aqui, o modelo padrão, então, são todas essas partículas. Vocês observam o seguinte, todas as partículas estão em vermelho, só tem duas em azul, o mu e o gama, que é o fóton, porque foram as únicas duas partículas do modelo padrão que foram descobertas sem ter tido uma previsão teórica. Todas as partículas em vermelho que constituem o modelo padrão, elas foram previstas teoricamente, tem uma essência matemática por trás da previsão delas e elas foram todas descobertas depois. A última a ser descoberta foi justamente o bóson de Higgs. Então, a importância de se colocar a imaginação, quer dizer, colocar, ter coragem, como tiveram esses grandes nomes como Dirac, Wigner, Yang, Salam, de fazer física considerada inútil. Então, não existe conhecimento inútil, existe conhecimento. Então, eu volto à pergunta que a gente fez lá no início do seminário. A realidade é o que nós vemos no mundo? É isso que corresponde à natureza? Ou, quer dizer, será que essa realidade que nós vemos, ela é a natureza que nós realmente, na qual nós realmente vivemos? Então, a realidade, ela pode ser apenas uma fração mínima da natureza. A natureza, de repente, a gente vive numa natureza que é muito mais ampla do que nós, e o que nós experimentamos, que é o que nós chamamos de mundo real, é uma fração muito pequena. E quem nos coloca, nos tira da realidade para levar os mais longínquos com fins da natureza, é essa capacidade de abstração que a matemática nos dá. Em nenhum momento negando-se a experimentação. Mas é que, às vezes, é muito mais fácil você fazer a viagem psicológica, entre aspas, o baseado do que a própria realidade. Esse baseado da física, da matemática, ele nos leva, quer dizer, você tem delírios, como teoria de cordas, bóson de rios que acabam aparecendo. Então, é muito interessante o papel da ciência nisso. Nesses dias de negacionismo, o que é importante da ciência é que ela permite estender a realidade. Nós vivemos muito presos na realidade, nesse mundo miserável, mesquinho, e a ciência nos tira dessa pequenez do mundo e nos aproxima da real natureza. Então, isso que eu queria deixar bem claro para o cidadão que não é iniciado em física, o papel da ciência. Vamos defender a ciência. Não é defender a ciência, não é só defender o nosso trabalho, é defender o conhecimento humano. A gente vê hoje com essa explosão terrível dessa pandemia, dessa crise sanitária que o mundo não experimenta, há 100 anos, a gente está vendo que quem fez a vacina em menos de um ano foi a ciência, foi a pesquisa, foi pessoas que foram trabalhar, a gente estava no laboratório fazendo meros experimentos exploratórios. Naquele momento, às vezes, você estava trabalhando num projeto que você nunca podia esperar que ia ajudar a construir a vacina para a COVID-19. Então, é isso, e é assim na física, é assim na sociologia, é assim nas ciências sociais, é assim nas humanidades, é assim na filosofia. Vamos trabalhar o conhecimento e, independentemente desse conhecimento, a realidade, ele vai encontrar lugar na realidade. Aqui, então, eu gosto de chamar a atenção para a relação que é a importância da filosofia dentro da física, a importância da própria metafísica, não vamos desqualificar a metafísica dentro da física, e porque tudo isso é importante para o desenvolvimento de boas teorias científicas. As grandes hipóteses científicas, os grandes conceitos científicos, muitas vezes, são baseados em conceitos filosóficos. Então, eu diria que aqui é o predomínio do penso-logo-existo sobre o existo-logo-penso. É muito mais importante pensar e, então, existir. O pensamento é que nos subjuga, a nossa existência é dominada pelo nosso pensamento. E aqui, eu deixo para os estudantes, mais jovens, alguns textos que eles podem como referência, O Valor da Ciência de Poincaré, A Ciência como Vocação do Marx Weber, que foi um dos fundadores da sociologia. Esse livro aqui que foi a tese do doutorado do Bertsch, As Bases Metafísicas da Ciência Moderna. Esse livro aqui do Popper, A Formação do Espírito Científico, do Bachelard, também um livro fantástico. Esse livro do Kunt, A Estrutura das Revoluções Científicas, é um livro que já pode ser tranquilamente pelos estudantes do ensino médio para começar a valorizar o que é uma revolução científica, o que é realmente ciência, o que é pesquisa. Depois, esse livro do Penrose, O Caminho para a Realidade. Esse livro do Penrose, também de 2011, é uma sensacional, A Cosmologia da Consciência. É um livro excelente, também, que abrange, vamos dizer assim, os campos da mecânica quântica, até para se compreender o processo da consciência, como descreve Penrose. Esse livro do professor, do historiador e filósofo italiano, Luce Ordine, A Utilidade do Inútil, mostrando que descobertas científicas que podem ser inúteis no período em que foram estudadas, e elas se tornam hoje a grande utilidade do mundo moderno. Então, não existe conhecimento inútil. Pode existir conhecimento não aplicado imediatamente. entre os estudos de Maxwell para a luz em 1864 e o telégrafo sem fio em 1904 foram 40 anos. Então, na época do Maxwell, aquilo não era importante, mas quando o Guglielmo Marconi deu a aplicabilidade, hoje, quem somos nós sem as telecomunicações, sem as ondas eletromagnéticas? Esse livro do Rovere também é lindíssimo, A Realidade Não É O Que Parece, isso aqui é realmente anaximântro. Então, a realidade é muito mais ampla do que a limitação que as nossas experiências nos mostram. E depois, esse livro aqui do Penrose também, que é moda, quer dizer, é fé e fantasia. O quanto a estética, a fé e a fantasia. Fé, fé numa teoria. Eu acredito na teoria de portas? Ou ela é uma mera bobagem? Não, eu acredito, ela tem princípios muito interessantes. Eu acredito ou não na unificação? Então, você tem que também buscar crenças que são baseadas na filosofia. Aqui eu deixo algumas reflexões, eu gosto muito dessa reflexão que do Nietzsche quer dizer que não há fatos, há apenas interpretações. Quer dizer, a vida é um grande processo interpretativo. A vida é muito mais interpretativa do que factual. Eu acho que vale a pena a gente pensar nisso quando faz ciência. E aqui, eu deixo os contatos. Aqui é o nosso site do Professor Global, onde nós colocamos as palestras. Por exemplo, eu fiz uma palestra semana passada no Instituto Federal de São Paulo, no campus de registro, chamada A Estética Matemática da Natureza. Ela já está aqui nesse link. Então, são duas playlists. Nessas playlists aqui, nessa playlists primeira, nós colocamos as palestras de caráter mais acadêmico, para estudantes de física ou pessoas mais assim, que tenham a base mínima de conhecimento matemático e físico. E aqui, a gente tenta replicar as mesmas palestras, mas para o cidadão. Então, a gente fez uma série de palestras aqui sobre simetria. Então, a gente fez dirigida para o público da física. E aqui, a gente fez as mesmas seis palestras dirigidas, a gente dividiu em seis partes, dirigidas para o público leigo, o que é uma simetria para o leigo, como a física se desenvolveu ao longo do século XX. Então, a gente coloca isso porque a gente está nesse trabalho, como vocês estão aí na UFBA, quer dizer, mostrando que é importante olhar além das ciências. O que as ciências nos dão é apenas o presente. nós precisamos estender os limites. Então, é isso que é o papel e é isso que faz o ser humano ser essa figura singular que é, é poder estender a realidade. A gente constrói a realidade que a gente quer. Então, eu queria agradecer as minhas colegas, a Flora e a Madaya e, dentro do tempo que for disponível, ainda me colocar à disposição para algum tipo de discussão. Eu vou, então, interromper o compartilhamento para a gente reconquistar as telas cheias, tá bom? Estamos de volta aí. Que maravilha, hein? Obrigado a vocês aí pela atenção. Muitíssimo, obrigada. Então, aqui, se você observar os comentários, todo mundo aqui com a cabeça fervilhando, né? Dirac ia gostar, que bom. Então, tem um até que no chat do YouTube que falou assim, ah, eu já vi o Elael presencialmente, ele já viu o Dirac presencialmente, será que tem transitividade? Sim, tem, tem. Então, nossa, estou aqui com a cabeça e preciso até organizar meus pensamentos, muitas dessas questões a gente se coloca, né, ao longo da nossa vida acadêmica, enquanto estudante também, professora, que a gente conversa com estudantes e com a gente nas nossas reflexões. e aí eu fiquei pensando um pouco que gostaria de saber antes da gente ler essa pergunta e já em seguida eu faço uma pergunta do Lucas, que acho que tem a ver, Pereira, que está no YouTube, existe algum limite assim, para a imaginação ou para a construção de uma base matemática para que seja configurado dentro dos parâmetros científicos, assim, até onde vai esse limite da criatividade de rigor científico? Então, existe algum limite? Eu acho que talvez quem possa responder muito isso seria o Penrose, porque ele estuda a consciência, né? Eu acho que o limite é o limite da nossa consciência, né? Porque, assim, estou dando a minha opiniãozinha agora, muito simples, né? Eu, assim, eu vejo que, como, quer dizer, eu me basei muito nas grandes referências que eu tive, que me ensinaram, né? Então, eu sempre pensei muito nas coisas que o professor Dirac dizia, nas coisas que o professor Saland dizia, porque eram pessoas que tinham uma vida, eram referências para mim, foram sempre referências. Então, por exemplo, a matemática, quer dizer, é sempre um jogo, é um conjunto de regras que você pode inventar e trazer para descrever o fenômeno dos fios. Então, eu acho que, e o próprio, um dos maiores matemáticos do século XX também, que foi o Atiá, Michael Atiá, que era um libanês, que era professor na Universidade de Cambridge, o professor Atiá, também grande amigo do professor Saland, nos visitou muito lá em Trieste, na época do meu doutorado, ele sempre dizia, eu preciso estar dentro da tribo dos físicos para poder fazer a matemática. Porque ele falou, a física me inspira a buscar essa matemática que eu tenho que trazer para a física. Ele dizia, eu não compreendo a física perfeitamente, mas se o físico chega me coloca o problema, eu vou buscar ou uma matemática conhecida ou vou desenvolver matemática para atacar aquele problema. Então, eu não vejo assim, claro, tudo na vida tem um limite, nós não somos ilimitados, mas eu acho que nós estamos ainda muito aquém dos nossos limites para poder propor coisas. Porque a gente se coloca assim, quando, vamos dizer assim, no tempo, vamos dizer, no tempo de Maxwell, vamos colocar assim, há 150 anos atrás. Quando, há 150 anos atrás, ele, quer dizer, se poderia um grande cientista, que era um grande matemático, um grande físico matemático, como foi o Max, podia imaginar a construção de uma teoria de cordas, de uma teoria unificada. Então, a gente, assim, a gente nunca deve se surpreender com a capacidade humana. Então, eu sou muito assim, penso muito que o cérebro é um elástico, assim, ele é muito elástico, a gente precisa fazer exercitar, a gente precisa estudar, precisa ouvir, debater. Eu acho assim, que limites deverão existir, eu não sei quais são, mas assim, eu acho que a gente, mas que certamente nós estamos muito aquém dos nossos reais limites, porque nós também estamos muito presos a preconceitos. E a ciência, lá, como dizia o Einstein, você tem que se liberar de certos preconceitos, por exemplo, quantas pessoas hoje, ainda dizem que a teoria de cordas é muito matemática, não serve para nada, quer dizer, é um preconceito, você diz, matemática não serve para nada, como que a matemática não serve? Quantas descobertas foram feitas pelo encaminhamento que a matemática dá aos problemas físicos? Então, mesmo quem dizia isso, hoje tem que repensar, porque a teoria de cordas que não serve para nada, vamos dizer, hoje, lá nas 10 dimensões, vamos dizer assim, a estruturação matemática é importada para o nosso mundo e você pode descrever sistemas eletrônicos. Então, a física, a física de matéria condensada, a física de sistemas fortemente correlacionados, ganhou muito com esse insight que vem da teoria de cordas, que lá na teoria de cordas não servia para nada. Os monopólos magnéticos de Dirac, que até hoje não foram descobertos, 90 anos depois, mas sabendo que essa proposta é possível, construíram-se, a partir de 2009, 2010, monopólos magnéticos em estruturas chamadas gelos de spin. E aí a gente tem até orgulho de dizer que aqui no Brasil o grupo de Viçosa, a Universidade Federal de Viçosa, tem um grupo que é referência internacional no estudo de monopólos magnéticos em gelos de spin. Então, quem queria conceber, se não fosse essa previsão, talvez esse material, que ainda não é um material de aplicação tecnológica, mas que será, talvez esse material não viesse a ser descoberto. Então, acho que é sempre importante deixar, sabe, assim, imaginar que nós estamos muito aquém dos nossos limites e que vale a pena viajar, viajar profundamente. Retorno aí à Flora. Quer ler alguma ou eu continuo só para fazer a pergunta do Lucas? Como você acha? Pode falar. Ele falou assim, como sabemos que algo que nunca vamos ver na natureza existe? Como sabemos que nunca vamos ver esse algo? Existe alguma observação experimental da supersimetria? Então, vamos colocar dessa forma. Ótimo, chegou no ponto. Supersimetria, então, provocando. Lucas, né? Então, Lucas, é o seguinte, por exemplo, nós sabemos que o vácuo quântico tem estrutura. Qual é a estrutura do vácuo da eletrodinâmica quântica? São pares virtuais de elétrons e pósitras. Nós não vemos, nós não medimos esses pares virtuais de elétrons e pósitras, mas a luz vê. Então, se você mandar raios gama de altíssimas frequências incidindo no vácuo, naquele vácuo mais absoluto que você imagina, essa luz, ela vai apresentar efeitos chamados birrefrigência. E esse efeito se deve porque a luz de altíssima frequência, ela consegue perceber a existência de objetos que não são mensuráveis para nós, porque são partículas virtuais, elétrons e pósitras virtuais. E esses elétrons e pósitras virtuais, ao serem percebidos pela luz, vão formar para essa luz um índice de refração que não é o índice de refração do vácuo, vão dar um índice de refração mostrando que o vácuo é um meio material, um meio material de partículas que nós não medimos. Outro exemplo que nós temos são os quarks e glúons confinados. A gente entende dos experimentos do SLAC lá da Califórnia de 1968, 69, 70, que dentro do próton e do nêutron existem estruturas confinadas chamadas quarks e glúons. Esses quarks e glúons nos fazem compreender como os prótons e os nêutrons são formados e interagem, apesar de que nós não conseguimos medir os quarks. Quer dizer, a gente sabe que no LHC quando o próton se choca contra próton e aparece um mar de quarks, esse mar de quarks ele persiste por um intervalo de tempo de 10 a menos 24 segundos, ou seja, um trilionésimo de trilionésimo de segundo. Então, nós não temos janela para conseguir perceber, mas a gente sabe que é aquela que é preciso acreditar também. É como diz lá o Penrose no livro dele. Você acredita que essa teoria é boa, você trabalha nessa teoria, você trabalha com essa concepção de realidade e você consegue checar com os experimentos. Você não vê os objetos primários, mas você vê as consequências desses objetos primários. E aí, sobre a supersimetria, queria só dizer para o Lucas o seguinte, a supersimetria ainda não foi detectada sob a forma de partículas de matéria supersimétricas, mas a gente já tem medidas de supersimetria em matéria condensada. Nós temos, por exemplo, supersimetrias chamadas supersimetrias emergentes nos isolantes topológicos. E agora, em 2019, foram construídos sistemas de lasers, esses sistemas de lasers correlacionados, eles formam uma mecânica quântica supersimétrica, eles são descritos por uma mecânica quântica supersimétrica. Então, a supersimetria, ela ainda está no campo, vamos dizer assim, do nosso semi-imaginário, mas ela já começa a dar sinais. Uma outra coisa é você imaginar, mas a partícula supersimétrica, as partículas supersimétricas não foram detectadas no LHC. Não, não foram. Podem também até não vir a ser detectadas, porque pode ser que a supersimetria seja um fenômeno de energias muito mais altas do que as disponíveis no LHC. A supersimetria que se busca no LHC é uma simetria, supersimetria construída de uma forma, é uma engenharia, é uma engenharia do modelo padrão, que você consegue tentar ligar a física da supersimetria à energia do LHC. mas isso é uma construção que não é a supersimetria em si, é uma aplicação. Agora, a gente pode dizer que materiais, novos materiais, eles já vêm apresentando o que a gente chama de supersimetrias emergentes. Então, eu diria que a supersimetria dá sinais de vida, mas ela ainda não apareceu sob a forma material de uma... Essa é uma partícula supersimétrica, está aqui um chargino, está aqui um neutralino, está aqui um fotino, isso não. ele colocou lá, hum, entendi. Ou seja, hum, está me enganando. Não, ele falou assim, hum, que legal, entendi. então deve estar aí refletindo. Não estou me mentindo na CPI da supersimetria. Não, Vou fazer uma CPI para a supersimetria. Ele gostou da resposta. Ele gastou muito dinheiro no CERN com a supersimetria, ela não apareceu, então vamos dizer, será que isso aí é uma... merece uma CPI acadêmica? Ele falou, gostei, obrigada pela resposta, professor. E obrigado pela pergunta. Retorno a você, Flora. Madaya. Madaya agora. Ah, tá. Isso. Professor, primeiro eu queria dizer o quão feliz eu estou em ouvi-lo, porque a gente passeou por uma série de temas, a gente discutiu visões pós-positivistas, a gente discutiu, e está aí vinculada à noção de realidade, a gente discutiu a importância da matemática na estruturação do pensamento físico e como ela nos fala sobre uma realidade que a gente ainda não consegue perceber, como o Lucas falou, que a gente não consegue ver, e aí eu vou colocar esse ver não só com esses olhos, mas de outras formas. Então, falamos sobre crença, né? Crença de uma teoria, isso. Isso. Então, o quão feliz eu estou em ouvi-lo, ficaria por muito mais tempo te ouvindo. Muito obrigado. E essa felicidade me parece não é só minha, os comentários aqui, inclusive, no chat. De todos os epicuristas, somos todos epicuristas. Eu só queria dizer isso, Madai, que eu acho que o importante da gente é tentar trazer para o público, sobretudo para os meninos iniciando, a noção de que vale a pena a gente não é o otimismo pela simples contemplação. O mundo do conhecimento é muito vasto, então é uma busca muito importante para a nossa alma e para o público em geral, saber que a ciência ela não é assim, ela não é, digamos, enfadonha no sentido de que você faz os cálculos, resolveu e acabou, não. Tem margem para tudo isso que a gente discutiu. Então, a ciência ela é dinâmica, ela tem vida, ela tem vida própria e ela se auto-regenera, ela se auto-gera. Então, é importante trazer assim, digamos, o entusiasmo, trazer entusiasmo para o povo a respeito, vamos torcer pelo Brasil na Copa do Mundo, vamos torcer pelo Brasil nas Olimpíadas, mas vamos torcer para a ciência brasileira também, para os bolsistas de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, para os pós-doutorandos, para os professores pesquisadores, para os professores de ciência e educação, é a única coisa que nos reserva, digamos, o futuro. Então, é um prazer ter um espaço como o de vocês para a gente poder trocar essas ideias. Nós que agradecemos demais. Então, a fala da Bianca aqui no chat foi muito mais um comentário, tá? Ela diz assim, professor, boa tarde, agradeço demais pela aula, fico emocionada com esse assunto, é belíssimo. Além de muita física, cálculo, falar sobre teorias de campos, muita álgebra, filosofia também que ela tanto aprecia, ela fica inquieta procurando saber de você, é o seguinte, tudo que ela precisa entender está aí nesse slide, ela é uma estudante de graduação ainda. Ah, tá certo. Então, acho que a discussão de hoje inquietou tanto que aquelas fontes de referências que você passou acabou trazendo esse desejo de ela perguntar se tudo que ela precisa saber entender está aí nos slides. Aí, ela fala assim, o senhor falou nessa aula, parece retomar, o que o senhor falou nessa aula parece retomar um pouco do espírito da física enquanto antiga filosofia natural. Isso. Percebeu perfeitamente. É isso mesmo. E aí, eu quero dizer para ela que assim, isso que está aí é o estopim. Isso aí, Bianca, para você é o degrau zero de um processo que você mesma vai construir. A partir desses estímulos, dessas provocações, você vai ser capaz de construir, porque o teu trabalho individual também é importante. Mas aí, vamos dizer, isso aí é apenas o pretexto para você se entusiasmar, sim, auto-incendiar e ir à frente. E você percebeu, eu tento trabalhar, eu gosto sempre de pensar, a física é filosofia natural. Não vamos tirar a física disso que ela sempre foi, a filosofia natural. Aí, o Gabriel Matos, ele faz a seguinte pergunta. Professor, sabendo da importância de produzir ciência e que nenhum conhecimento é inútil, na sua visão, por que há tantos discursos ante a ciência hoje, principalmente as ciências humanas? Isso aí foi uma coisa que eu acho que surgiu muito com esse tecnicismo do século XX, e tentando sempre achar, vamos dizer assim, a ciência que é, a ciência da natureza, a ciência da terra, a física, matemática, química, as ciências da vida, biologia, elas têm um impacto talvez mais imediato na sociedade, mas, e aí, com isso, foi se distanciando muito, realmente, o ensino de filosofia está praticamente desaparecendo das escolas. o ensino de sociologia, ciências sociais também, e a gente tem que entender o seguinte, quem seria a nossa ciência sem os humanistas? Se a gente for olhar a fundação do CBPF, se a gente for olhar a placa de fundação do CBPF, tem muito mais humanista do que físico. Há alguns matemáticos, há alguns físicos e cientistas humanos, cientistas políticos, autores de literatura, então o mundo foi distanciando uma ciência da outra e achando que esse tecnicismo, a alta tecnologia, mas quem seria da física sem políticas públicas de ciência e tecnologia? Que seria da educação sem as políticas públicas? Então a gente precisa do humanista, porque muitas vezes o físico faz uma descoberta, ou cria algum padrão, algum protocolo, e ele tem que responder também com ética, não é sair por aí fazendo o que a tecnologia te dá. E quem vai nos dar essa noção de ética é o filósofo, é o sociólogo, é o antropólogo, é o biólogo, e a gente precisa também das artes. A física também, ela tem esse Q de artes. Dirac, por exemplo, é esteta da física. Então, eu acho que a gente está começando a reconquistar esse caminho de respeito pelas ciências, que não são só aquelas ciências ditas exatas e naturais. Isso foi uma fase, mas que a gente também começa a compreender que, por exemplo, falar lá de meio ambiente, se dependesse só da ciência pura, a ciência pura ia fazendo qualquer coisa, mas quem é que chamou atenção para as políticas ambientais? São os humanistas que estão muito envolvidos, então, é importante a gente respeitar todas as ciências, e a gente, se a gente for olhar lá o nascimento da sociologia, o livro da ciência como vocação de Marx e Weber, aquele livro foi escrito por um sociólogo, mas aquele livro é perfeito para o físico também. Então, acho que é isso que a gente começa a ver que, infelizmente, esse exílio que foi conferido à filosofia, às ciências humanas, ele vai começar a ser cortado, porque, se nós hoje vivemos esses dias de alta polarização, se nós todos tivéssemos filosofia no ensino médio, como disciplina normal, estudássemos sociologia, eu acho que a sociedade brasileira não estaria como ela está hoje. nessa coisa de lacração, violência, briga na internet, isso é falta de filosofia. Você pode saber muito a física, está usando todas as tecnologias, você é muito mais, tem muito mais recursos do que um homem da idade da pedra, mas será a tua cabeça pode estar na idade da pedra. Você pode estar usando o celular mais moderno, mas o teu espírito é de um troglodita. Então, eu acho que isso é o quê? Falta de filosofia. Então, filosofia, sim, presente. Verdade. totalmente de acordo. A Maria Clara Escapelli Pereira, ela fala assim, fantástico, palestras assim deixam a gente empolgado em fazer ciência. Vamos lá, vamos lá, então mais uma. Mais uma, mas o que você já é muito moço na ciência. Não é? Aí tem muitos elogios, o professor Johnny Carlos também está aqui, ele, excelente palestra, professor, parabéns. Obrigado, obrigado. A Flora Amadaia pelo convite, então está agradecendo que é tarde. Johnny! Beijo, Johnny! Saudades. Professor Luciano Abreu também. Luciano, querido, ex-estudante do CBPF, o nosso cambista aí. Isso, abraço ao Luciano. Tem um abraço do Antônio, eu acho que o filho dele é Antônio, tem um garotinho muito esperto, muito interessante o filhinho dele, então parabéns, abraço para o filho aí. Eu esqueci, é um apelidinho muito bonitinho, mas é um abraço para o filho do Luciano. Obrigada. A minha mãe também, Sandra Bacelar, parabéns, professor, ótima reflexão. Temos aqui um público, que a gente se orgulha muito, que é um projeto de extensão, então aparecem de estudantes de física, estudantes de sociologia, estudantes de biologia, a público externo geral. Então, o nosso objetivo é esse, comunicar, eu acho que pelos comentários e pelo público diversificado que a gente teve hoje, se manteve do início ao fim. O título do webinário de vocês tem um título muito interessante, Ciências para Além das Ciências. Para Além das Ciências. Eu adorei esse título, Esse título é um título que eu tenho muito carinho, inclusive tem uma participação do professor Schabel, Elane, da Biologia, e na construção até desse título, então agradeço muito, porque tem tudo a ver com o que a gente discute, a ciência, suas interfaces, e além, porque não é só o tecnicismo, como você falou, não é só a física, mas a gente precisa interagir, até porque a fenomenologia que a gente trabalha não é disciplinada. Então, a gente coloca em caixas, mas a gente vai disciplinando e, na verdade, o conhecimento, ele vive nessas interfaces, se é que estão, será que é o que a gente, como o seu próprio título colocou, a gente acha o que ela é, mas, na verdade, ela é por si só. E a gente tenta, com os nossos modelos, as nossas imaginações, colocá-lo, compreendê-lo, dentro da nossa limitação, como bem você falou. Eu gostaria de fazer uma perguntinha, para a gente já estar chegando ao final da nossa palestra, sempre essa tristeza, oh, oh, estão chegando. Mas, assim, quando você fala, no slide, da relatividade restrita, da simultaneidade relativa, então, essa questão da comunicação finita através da velocidade da luz e tal. Isso. E aí, a relatividade geral, você colocou a geometria de Riemann. E aí, parando nesses dois, como você traduziria isso para o público geral? Porque eu sempre, quando coloco, eu falo da questão dessa relatividade de espaço e tempo que era tão absolutos, na mecânica, com essa imagem. E aí, quando você coloca em geometria riemanniana, ela estaria traduzindo toda essa questão, a finitude, a limitação de uma velocidade de informação e mais essas relatividades de espaço e tempo? Ela incorpora. Então, quer dizer, a ideia... Ou traz algo além. Não, traz algo além. Como você falou, traz algo além, por exemplo, o buraco negro. Como você falou, Flora, até então, você pensava no tempo como um absoluto e o espaço como um absoluto. Então, o tempo era igual para todos, o tempo é algo, vamos dizer assim, aquela flecha inexorável que flui e nós nada podemos fazer. O máximo que nós podemos fazer é medir o tempo. Com a relatividade restrita, o master quebra o absoluto do tempo e ele introduz um outro absoluto, que nós, na verdade, estamos sempre em busca de absoluto, porque eu acho que faz parte da metafísica. O ser humano está sempre em busca de alguma segurança. Então, alguma coisa tem que me pegar com o absoluto. Então, ele se pega com a velocidade da luz. A luz é o absoluto. Então, quando você tira o tempo dessa categoria de absoluto e coloca a luz, o tempo passa a ser relativo ao observador. E aí, se dois eventos, se duas coisas acontecem para mim, agora eu digo, essas coisas são simultâneas, você que está passando por mim de carro, você não vai ver mais essas coisas simultâneas. Você vai perceber uma separação temporal desses dois eventos. O que é simultâneo para um observador pode deixar de ser simultâneo para outros. E mais ainda, à medida que você viaja com mais velocidade, o seu relógio se torna mais preguiçoso e passa mais devagar. Então, é essa relatividade do tempo que vem por causa do absoluto da luz. Quando você eleva na luz ninguém toca, aí você começa a tocar no tempo. Antes, não. Você deixava o tempo como intocável e a luz não tinha nada de absoluto, ela era relativa. Agora, você não. A luz é que é o absoluto e o tempo passa a ser relativo. E na relatividade geral, ela incorpora essa ideia, mas ela introduz algo mais, que é a descrição do campo de gravidade. Então, aí você, quando introduz o campo de gravidade, quando você introduz o fenômeno gravitacional e traz para essa discussão de que a luz é o absoluto, que na gravidade universal, na gravitação universal de Newton, a luz não é o absoluto. Mas, na relatividade geral, a luz é o absoluto e você agora vai olhar a gravidade do ponto de vista do absoluto da luz. E aí você precisa trazer uma nova geometria, porque a geometria euclidiana não comporta. Então, você vê a importância desse entrelaço entre física e matemática. Uma certa matemática já não se adapta mais a essa nova configuração física de absoluto da luz tentando se encaixar com a gravidade. E aí você introduz essa nova geometria e, como presentinho, você ainda ganha o buraco negro e onda gravitacional. Oh, que lindo! Entre outros! Gente, é muito emocionante, né? Eu me emociono aqui. A gente está aqui a usar drogas, vai estudar física, gente! É o nosso baseado, cara. A gente tem um baseado noite e dia, é só sentar e ler essas coisas. É só ler e estudar essas coisas. É uma maravilha do céu. É isso aí. Professor, muitíssimo obrigada. Eu estou aqui em êxtase. Acho que o nosso público também. Obrigado. É o que a Bianca está dizendo, gente, é de chorar. É de chorar! Bianca, querida, eu acho, mas infelizmente nós brasileiros estamos chorando por outras razões, né? É de chorar, sim. Por essa razão, que é de chorar de alegria, de alegria. Ao mesmo tempo que a gente sabe que hoje de noite, às oito horas, vai sair um outro balanço que nos faz chorar de tristeza. E é por esses irmãos aí que a gente oferece esse pouco sorriso de hoje, né? Eles merecem, pelo menos, a alegria da nossa ciência, né? Que esses 454 mil brasileiros que estão indo, pelo menos levem, né? Nós estamos sorrindo por amor a eles também que se foram. Então, um abraço a vocês. Eu que agradeço a vocês. Pela homenagem, professor. Um abraço a vocês. Tudo de bom, gente. Tudo de bom. Até breve. Sucesso aí no Ciências para Além das Ciências. Muitíssimo obrigada. Tchau, saúde, saúde, saúde. Tchau, tchau. Boa tarde a todos.